E aí pessoal, tudo bem? Aqui Xandão, da Clínica Fortes. Hoje estamos aqui para aquela aulinha de sábado, né? E eu vou passar um pouco para vocês sobre como deveria ser uma movimentação em que eu, em pé, chego até o chão e vice-versa. Como eu saio do chão para chegar em pé de uma maneira mais simples, mais que a gente chama de um flow, uma movimentação fluida. Tentando fazer esses movimentos super suaves, sem ter muita tensão. Eu não vou ter aparelho nenhum, não vou ter nada para me segurar, para ter que levantar. Então eu vou ter que fazer essa movimentação suave, usando pouca energia do corpo até para fazer essas movimentações. E espero que vocês gostem e façam em casa, principalmente em locais assim que que eu não tenha problema em colocar a mão no chão, em colocar o joelho no chão, né? Para não sentir também nenhum desconforto, tá? Então vamos começar. Eu já vou iniciar direto no chão para facilitar vocês para chegar em pé e depois a gente faz o oposto, beleza? Então, eu estou sentado, a gente vai fazer umas movimentações aqui sentadas, tá? Mas a gente vai começar então exatamente da posição completamente deitado, tá? Então eu deitei, deitei e eu vou ter que fazer um rolamento para poder chegar em uma posição ajoelhada ou com um pé à frente para tentar levantar. Então, ó, levantei os pés, levantei as mãos, então o meu cotovelo, ó, ele trava o meu corpo para ele não cair, ó. Então eu consigo ficar com as pernas aqui e o meu cotovelo travou o meu corpo, tá? Se eu tirar o cotovelo, as pernas caem. Então eu vou fazer uma movimentaçãozinha, só isso, ó. Toquei o cotovelo, joguei um joelho no chão e o outro um pé de apoio, tá? Eu sempre vou ter um pé de apoio para me ajudar a fazer os movimentos, os movimentos, tá? Então, ó, faz para um lado, faz para o outro. Vou tentar fazer de frente aqui para vocês, ó. Bem suave, é um rolamento tranquilo, sem jogar muita pressão no corpo, certo? Cheguei nessa posição, então vou fazer aqui de costas, acho que fica mais fácil. Cheguei nessa posição, ó, então daqui eu vou levantar o cotovelo, coloquei a mão numa posição que fique confortável, né, nem muito para frente, nem muito longe, que fique confortável para ficar sentado. E aqui, eu simplesmente vou pegar este joelho que está no chão, tá? Eu já tenho um pé de apoio e vou colocar no lugar da bunda, tá? Então, eu vou levantar a bunda, coloquei o joelho no chão, ó, para voltar a mesma coisa. Simplesmente, troquei uma parte do corpo por outra parte do corpo, certo? E aqui, eu posso explorar o meu corpo, né? Toquei o joelho, botei a mão, toquei outro joelho, ó. Um pé de apoio, agora é o pé oposto, tá? O joelho oposto, toquei o joelho, larguei o joelho, botei a bunda no lugar. Vou voltar, ó, puxei o joelho, pé de apoio, desliza o joelho, coloca a bunda. Sentei. Então, eu estou trocando os lados, ó. Troquei o lado, botei um pé de apoio, deslizei, já fui para o outro lado. Então, aqui, se eu fosse deitar agora desse lado, cotovelo, deslizei, cheguei na mesma posição inicial. Coloquei a mão, coloquei a outra mão, joelho, joelho, tá? E aqui, eu cheguei no quatro apoios. No quatro apoios, fica fácil de eu fazer, então, essas transições, tá? Desta posição, para eu chegar em pé, a maneira mais fácil que eu gaste pouca energia, assim, não preciso fazer um esforço muito grande, a gente observa as pessoas tentando levantar assim e aí tentando fazer um esforço para cima, aqui. E se tiver alguma coisa para se segurar, claro que fica fácil para fazer isso. Mas e se não tem? Estou nessa posição aqui e eu preciso levantar. A maneira mais fácil, observada, inclusive, em bebês, em desenvolvimento, é colocar as mãos no chão, levantar os dois joelhos, empurrar e chegar na posição em pé, tá? E agora, para descer, é a mesma coisa. Eu posso descer colocando uma perna? Posso. Mas a maneira mais fácil, que tem pouco gasto energético, é indo em direção ao chão. Coloquei as mãos e fui para o joelho. Escolhi um lado agora. Coloco um pé de apoio, deslizo e sento. Tá? Fácil, né? Então, a gente vai fazer uma sequência de subida e descida com algumas movimentações nesta posição, tá? Então, eu vou iniciar sempre nessa posição. Vim para cá, empurrei o cotovelo, coloquei a mão. Agora, eu estou em uma posição confortável. Eu vou simplesmente tirar esse pé do chão e explorar a movimentação do corpo. Como se eu fosse dar uma passada. Elevei meu joelho, voltei, rodei, toquei o pé no chão, sentei. Então, vamos lá de novo. Esse joelho agora vai ficar de base de apoio. Então, subi, o joelho já fez uma base de apoio. Puxei, estou com o corpo todo estabilizado. Retornei, coloquei o pé no chão, voltei à posição, tá? Vou explorar o mesmo exercício do outro lado. Como que é a troca de posição? Então, eu vou puxar esse joelho, coloquei no chão, coloquei a mão, quatro apoios, outro pé de apoio, deslizei esse aqui, sentei. Vou fazer a mesma coisa. Então, a mão de apoio com o pé de apoio. No momento que eu tirar esse pé, esse joelho vai substituir esse apoio. Então, subi, cheguei na posição, voltei. Subi o quadril, sustentei. Então, estou sustentando meu corpo em cima deste ombro, em cima dessa parte lateral do corpo e voltei. Bem simples. Vou voltar para o outro lado. Puxei o joelho, botei embaixo do corpo. Observa que quando eu coloco o joelho embaixo do corpo, é uma base de sustentação. Então, se alguém me empurrar aqui, eu não vou cair. Agora, se eu permanecer com o joelho assim e alguém me empurrar, eu caio. Então, observe que esse joelho tem que ficar mais ou menos no alinhamento com o braço aqui, para eu ter essa sustentação. Meu corpo não cai. Daqui, vamos fazer outros movimentos. Então, levantei, botei a mão de novo. Levantei, botei a mão de novo. Levantei, passei uma perna. Levantei, passei uma perna. Como se eu fosse levantar. Poderia levantar daqui? Poderia. Se eu tenho força suficiente, tranquilo. Não sinto dor no joelho, não tenho problema articular. Suba dessa forma, certo? Então, coloco o pé do lado, coloco uma mão de apoio. Sentou. Vou fazer a mesma coisa do outro lado agora. Puxei o joelho, coloquei a mão, coloquei o joelho. Coloquei o outro pé de apoio. Vou deslizar esse joelho agora. Deslizei, certo? Puxei de volta, cheguei na posição. Aqui, está vendo que a mão está um pouquinho afastada do pé, mas o joelho está bem apoiado no chão. Tirei, passei à frente. Posso fazer a subidinha. E desci. Joga para o lado de novo para dar a base de apoio. Coloca a mão. Sentou. Fácil, fácil, né? Então, eu posso fazer essas repetidas vezes. Repetidas vezes. Para eu, primeiro, memorizar e conseguir executar esse movimento com bastante perfeição e com bastante tranquilidade. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma movimentação desde o chão, fazendo esse rolamento, até fazer a posição que eu cheguei em pé. Que aqui na clínica a gente apelidou de Baby Get Up. Que é uma subida de um bebê. Como que um bebê deveria subir. Então, a gente vai começar. Eu vou tentar fazer de costas para vocês, para vocês observarem. Depois eu viro e faço de frente. Então, estou aqui nessa posição. Vou fazer aquele rolamento. Lembra do cotovelo? Cotovelo. Empurrou o cotovelo. Cheguei na mão. Fui para os quatro apoios. Empurrei meu corpo para trás. Cheguei em pé. Exatamente como um bebê levanta. Certo? Então, agora a gente vai explorar a descida virando para um lado. E a subida também para um lado e para o outro. Certo? Então, vou descer. Agachei, né? Colocando as mãos à frente. Caminhei um pouquinho. Deslizei para um lado. Sentei. Agora, coloco a mão. Vou deslizar. Cotovelo. E voltei àquela mesma posição original que a gente fez. Agora, vou tentar virar aqui de frente. Fazer a mesma coisa. Para vocês observarem de um lado e do outro como é que é. Então, agora, mesma coisa. Levantei. Cotovelo vai encostar no chão, né? Para segurar esses meus pés. Ó. Deixei o corpo andar um pouquinho. Ó. Cheguei no cotovelo. Um pé de apoio. Subi a mão. De apoio. Então, agora esse joelho. Vem para o chão. Coloquei o joelho no chão. Estou na base de apoio. Ó. Vou colocar a outra mão. E cheguei no quatro apoios. Empurrei. Cheguei em pé. Voltei. Mesma coisa. Cheguei no quatro apoios. Vou escolher um lado. Escolhi esse lado. Sentei. Um pé de apoio. Deslizei o cotovelo. Rolou. E parou na posição. Então, agora eu vou fazer um pouquinho de lado. Acho que fica bom para vocês observarem. Vou fazer de lado. E eu vou fazer duas vezes para cada lado. Direto. Deslizando para um lado e deslizando para o outro. Tá? Então, ó. Cheguei na posição. Ó. Rolei. Coloquei a mão. Base de apoio. Outra base de apoio. Virei com os dois joelhos. Empurrei. E cheguei em pé. Desci de volta. Escolhi um lado. Sentei. Toquei o cotovelo. Rolei. Tá? Então, eu rolei primeiramente para este lado. Agora, eu vou rolar para este lado. Ó. Rolou. Empurrou. Cheguei na posição. Subi. Ó. Desci. Vou escolher o outro lado agora. O mesmo lado que eu subi. Eu desci. Cheguei na posição. Em direção. Ó. Já vou direto, ó. Ficou para o outro lado. Mesma coisa. Coloquei a mão. Rodei. Cheguei no quatro apoios. Empurrei. Subi. Mesma coisa. Ó. Ó. Vou em direção. Estou fazendo bem devagar para vocês observarem como é que é o movimento. Estou descendo. Toquei a mão no chão. Andei um pouquinho. Estou chegando no quatro apoios. Já escolhe um lado que vai descer, ó. Pode ser este. Ou este. Ó. Aqui é uma outra movimentação que eu posso fazer, ó. Coloquei as duas mãos. Virei para um lado. Puxei as pernas. E virei para o outro. Então, escolhi um lado. Escorreguei meu cotovelo. Voltei. Posição. Tá? Então, bem simples. Não é difícil. É só explorar o corpo. Explorar essa movimentação. Deixar ele bem fluido. Bem suave. Para eu ir conseguindo fazer. Para um lado. Para o outro. Vendo se as articulações estão bem soltas. E aí eu vou brincando, então, com o meu corpo. Conforme eu quero sentar por um lado. Sentar para o outro. Deitar depois para um lado. Deitar para o outro. E explorar essa movimentação. Beleza? E aí? Curtiram? Espero que tenham curtido. Repassem para os amigos. Repassem para os familiares. Se vocês gostaram. Se vocês não gostaram. Deixem seus comentários aqui. É importante os comentários aqui embaixo. Para a gente também poder explorar outros tipos de treinamento. De exercícios. E eu acho legal as pessoas também comentarem. Até para dar um feedback, né? Pô, achei legal. Então, para nós, é muito importante que tenha esse feedback. Então, espero o feedback de vocês. Espero um curtir ali. Que não custa nada apertar naquele botãozinho de curtir. E é muito importante porque o YouTube vai nos responder com isso. Certo? E vai repassar para mais pessoas. E quanto mais pessoas puderem assistir e puderem fazer em casa, melhor. E fique com a gente aí todos os sábados, às 9 da manhã, no YouTube da Clínica Fortes. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí